E aí galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo no canal aqui, olha aí as minhas naveiras pra vocês Só os veículos diferenciados, né? Eu vou estar hoje aqui tunando o Subaru, né? Não sei o nome desse carro, mas estou mostrando meus outros carros aqui, mas esse é conteúdo pra um outro vídeo, né? Agora vai ser só uma demonstração do que eu tenho na minha garagem, dos meus bens, né? Deixa eu pegar esse aqui, ó, dar um joinha pra vocês, tudo certo? Vai ser esse, né? Tá, vou pegar ele aqui pra nós e vamos lá ir lá pra oficina pra poder tunar ele Então vou acelerar um pouco aqui porque ninguém vai querer ver o carro original andando, né? Depois a gente dá um rolé mais de burro, né? Dirigindo o meu carro Dirigindo o meu carro Eu vou atrás Dirigindo o meu carro O sinal vermelho Parou? Como é que faz a cozinha, hein, gente? Você vão me cantar? Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, 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 pi Sinal vermelho Parou E a desgraça que eu comprei esse portão, pelo amor de Deus, mas o caralho da minha gente. Eita cachorro da desgraça. Blindagem, eu vou botar blindagem 100%, né? Então, padrão, frente corrida, para-choque. Ah, para-choque é complicado, mas acho que eu vou botar o último. Deixa eu pensar. É esse mesmo. Agora, choque traseiro, vamos botar o último também para combinar, né? É. Motor nível 4, né? Pouca coisa, beleza. Escapamento. Diz que ficou bacana, hein? Oh, cano grande. Vamos botar esse cano grande. Não vi diferença nenhuma ainda. Estou procurando a diferença. Escapou. Escapou aqui, está meio esquisito. Eu gosto de um carro mais clean, né? Vou botar esse. Eu vou botar esse carro aí, né? Vou botar esse carro. Deixar esse mesmo. Ó, os antipulísc. Eu não vou botar, cara. é quase um negócio mais clean, nada muito exagerado plaquinha preta né, na elegância cromado não né, eu tava pensando em fazer esse carro de vermelho mas deixa eu ver as outras cores que tem aqui, isso eu acho que ficou bacana ah, já lembrando, não tem estúdio de gravação, então pode ser que fique um barulho de cachorro correndo aqui aqui a cachorrada é insana, é uma loucuragem, cachorro vai correndo pra lá, pra cá toda hora então já peço desculpa né, caso vocês escutem esses barulhos mas quem sabe um dia a gente já descolha um estúdio maneiro esse vermelho também ficou bandido ó, tinha que ser vermelho mais claro diferenciado hein vou botar um perolado nele agora né pega o aço laminado bebê deixa eu dar mais uma olhada aqui aqui é complicado, esse carro ficou bonito com qualquer cor, quase vou deixar essa vai ensinar as cachorras e a galera na rua com a sombra vou passar aqui o teto bom, eu vou demorar pra fazer esse carro aqui, tem muita opção achei muito bacana isso, questão dele ter bastante opção aí a gente consegue deixar ele bem diferente dos demais né esse teto aqui ficou da hora, bagageiro e eu to jogando no online com mais gente na sala, mas tá impossível, sempre tem hack nessas partidas aí por enquanto eu não vou botar nada, vou dar uma olhada no resto aqui ver o que que mais a gente pode fazer, depois a gente volta ó ai no ninguém faça 0 a folle aqui também aí iaa, charaboy ficar baixo pra caramba, fica ficou da hora mais que voa mais da hora aí transmissão de corrida né cortar más�as, deixa o original mesmo turbo, turbo tem que ter Mesmo que não mudei nada, só que estou fazendo um barulhinho As rodas, as rodas no meio de rodas eu vou... Demoro muito para testar com a roda botar Olha essa roda que bonito ficou Olha a lenta dele, olha E as caras, vai ser essa roda Estou muito em dúvida Parece ficou da hora também Essa também ficou bonita Acho que vai ser essa de momento Outra ficou melhor, né? Essa também ficou bonita Vamos deixar essa que ficou legal A cor dela, eu não faço ideia Cachorro Cachorrinha, filha da puta Ah, essa branca ficou da hora Preto, né? Preto, né? Põe de baixo Vermelhinho O nosso pneu vermelho Já está tudo vermelho igual, né? O nosso pneu vermelho, já está tudo vermelho igual, né? Estou falando para vocês, eu não consigo me decidir nunca O nosso pneu vermelho De repente uma outra roda também branca, já é uma outra visão para o carro, né? Essa também ficou bem bonita. E aí pessoal, já parando para avisar aqui, se eu puder, quem quiser me apoiar aí se inscreve no canal. Para poder acompanhar mais vídeos meus, porque eu vou começar a lançar bastante vídeo agora. Clica aí, clica no gostei, se inscreve no canal. Pode ter certeza que eu vou estar também me inscrevendo no canal de vocês, para poder fortalecer e a nós. O Santos Kunz está fechado, por favor volte uma tarde, como assim? Que que é isso? E aí o cara faz uma coisa dessas, ele está com mal ninguém, ah não. Será que eu mato esse cara? Tinha que dar uma bazucada na cara, né? Melhor não, deixa quieto. Vou trocar de sessão aqui. Agora vou dar uma acelerada no vídeo, até eu pegar meu carro de novo lá, ligar para o seguro. Que olha, está complicado isso aí. Mãe rosto. Mãe rosto. Mãe rosto. Mãe! Não consegue, né? Vai seguir de novo, agora vamos tentar novamente. Onde é que eu parei? Vou botar um spoiler. Acho que eu vou colocar esse aqui, esse primário aqui. Bem discreto, só pra gente ter um detalhezinho a mais no carro. Janela, vou botar escuro. Não vou botar nada. Esse carro também não tem muito detalhe dentro. Não tem muito o que mostrar. Aqui eu já tava antes. Esse aqui ficou bacana. Esses são muito grandes. Vai ser esse mesmo. No teto aqui, vamos botar aquele bagageiro, eu acho agora. Vai ficar diferenciado. Se eu botar o bagageiro e trocar o capô, vai ficar sucesso. E esse capô aqui. Tem que trocar a roda que eu queria ter trocado. Tem que trocar a roda que eu queria ter trocado. Tira essa, parece que tá aqui. Ficou parecendo uma BMW com aquelas roda aqui, né? Acho que vai ser a outra, essa. Vou fazer uma comparação aqui. É que esse carro, qualquer roda fica bonito, esse é o problema. É que esse carro, qualquer roda fica bonito, esse é o problema. Pneuzinho à prova de bala, mostra o pneu e a gente mantém vermelho. Parece que ficou bonito assim. Vamos dar um rolê monstro com ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí